Escrevi teu nome no vento Convencida que o escrevia Na folha do esquecimento Que no vento se perdia Na folha do esquecimento Que no vento se perdia E ao velo seguirei voando Na poeira do caminho Julguei meu coração solto Dos céus do teu carinho Julguei meu coração solto Dos céus do teu carinho Pobre de mim Nem pensava Que tal e qual como eu O vento se apaixonava Por esse nome que é teu O vento se apaixonava Por esse nome que é teu E enquanto o vento se agita Agita-se o meu tormento Quero esquecer-te Acredita Mas cada vez Há mais vento Há mais vento É um Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto